Alô, pessoal da agência Meio Campo, Juliane Rossano, tudo belezinha? Olha, o pessoal da agência Meio Campo está aí no mercado para facilitar a vida de todos os atletas e clubes, porque eu que sou da mídia sei o quanto é importante ter alguém para cuidar da imagem, para colocar o atleta de qualidade na mídia. Então, estou indicando aí a agência Meio Campo, esse nome já diz tudo, né? Agência Meio Campo do Juliane Rossano, para todos vocês que jogam futebol, para todos vocês que são atletas, são técnicos de futebol, para vocês que são dirigentes também, para os clubes, porque hoje em dia é muito importante ter alguém para cuidar da carreira, tá bom? Agência Meio Campo, feito! Abraço!